Esse é talo, entendeu? Não tem como você controlar desde aqui, porque é muito rápido aqui, ó. Já acaba errando com o outro, mas é mais perto que não cabe. Que nem o Eric, gente? É da rua aberta. Se a porra é alta, eu sei lá. Olha de tudo. É da rua aberta. Lua, teu motor de cauda tá virado, cara. Teu motor de cauda tá virado, Lua. Olha lá. Teu motor de cauda tá virado, Lua. Tua cauda, Lua. A cauda, a cauda. A cauda, mano. A cauda, Lua. A cauda, porra. Ai, que pariu. Tô falando um tempão pra ele já essa merda. Tá igual aquele faccial. Olha. Olha isso pra cima. Olha a modalidade. É, a gente vai.